O novo morador da casa é o gajo que... Tá a rir do que? Tá a rir do que? Não estou a saber. Tenho mais notícias fací. Que bueno. Já sabem porque as pessoas me amam, né? A situação do Porsche, bilhetes para um safari. Tudo com o ser humano. Sonho interno. Tá! Era este, né? Que não existe. Meus amigos, a caça continua. Não manda a 50 centavos. A sério? Já, claro. Conseguimos um bom desconto. Comprei um PC da China! Desde que ele entrou, a energia é tipo... Mas tivemos uma pequena win hoje. Vamos revelar o novo morador da casa. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos aqui numa belíssima manhã, ao final de manhã. E hoje temos algumas novidades para vos dar. Vocês já devem ter visto pelo título. Existe um novo morador nesta casa. Meus amigos, vamos revelar esse morador um bocadinho mais para o meio do vídeo. Para já não. Vão só ouvir a voz dele. Portanto, Gonçalo já sabes, não podemos apanhar a cara dele. Ele está neste momento aqui, connosco, a tomar um pequeno almoço. Mas não podemos mostrar já quem é. Vocês vão ouvindo a voz e comentem, à medida que vão vendo o vídeo e ouvindo a voz dele. Comentem quem é que vocês acham que é. Agora, entretanto, o Mateus já fez aqui o pequeno almoço. Hoje temos umas panquecas com um bocadinho de esperma aqui em cima. Vamos ter ovos mexidos, muito pão com rúcula, fiambre. Basicamente tudo que um ser humano sonha em ter no pequeno almoço. E os iogurtes que ninguém come. Nunca ninguém come estes iogurtes. Meu deus, vamos comer. Américo, sabes que tu podes falar? Ah pois é, é ela. Dive-se... Eu estava no tipo, o Américo está a incorporar a personagem do novo morador. O que é que é isso? Espera aí, deixa-me pôr o mic. Vamos repetir porque isto é um big brother do c******. O que é que é isso? É café com leite. E aqui na chave a gente tem um pedacinho de chocolate. Top! Ei! Não está muito doce? Não, não tem nada de açúcar, só chocolate. Top! Estou sim? Estou sim, bom dia. Estou a ligar aqui da ChipTek. Sim, sim, sim. Tudo. Olha, tenho mais notícias para si. O problema não é da fonte. A fonte ligada a um tester dá as voltagens bem. Pronto, pessoal, ainda não vos tinha dito. O meu computador de trabalho, o desktop, tive que o levar à ChipTek porque ele não estava a arrancar. Ou seja, do nada, acordei um dia, estou a querer ligar o computador e ele não liga. Aqui a luz tem falhado, tipo, muitas vezes mesmo. Muitas vezes. Quase uma vez por dia a luz falha aqui em casa. Já pedimos à senhoria para tratar daqui desse assunto porque, como vocês sabem, a luz ao falhar cria curto-circuito nas fontes de alimentação das coisas. Ou seja, aquilo começa a queimar e começa a f***-vos o material todo. Computadores, Playstation, tudo. Mas pronto. Vamos agora tomar um pequeno almoço. Avançar con la vida. Avança, avança. Vou provar esta f***. Mas é bom. Não mete sempre Philadelphia? Não. O Mateus insiste sempre em pôr um iogurte deste. Mas nunca ninguém come. É para ficar a pedido. É. Entretanto vou pedir opinião ao novo morador da casa. Como é que está a comida? Está bem boa. Curto o bem dessas panquecas e desse pão. E desse ovo ainda não provei, mas vou provar agora. Hummm, que bueno. Ah não. Sempre a saborear a vida, é. Mas já, vamos agora comer. Mateus, é a tua hora de brilhar porque as pessoas odeiam. Já sabem porque as pessoas me amam, né? Eu gosto é do verão. Ya, ya, ya. Estava só a apanhar umas ondas, Madalena. O que é que tu queres? Chupar? O que é que falta aqui em cima? SAAA. LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITRO. Hummm, acho que não se igualam. Meus amigos, não há palavras suficientes no dicionário para descrever a qualidade deste produto. Salitro. Um sal. Algo picante. Algo saboroso. Algo magnífico. Olha isto. Acho que lhe dá com um desprezo. Que cheira tão bem. Isto cheira tão bem. Isto é... Que cheira, Mateus? Top. Que cheiro é isto, mano? Cheira a cebola grelhada. Vou meter um story a pô-salitro para as minhas redes sociais. Podes-me seguir aqui. Instagram, Francisco Ruivo, está aqui. Ou então, Ruivo Oliboyle, o meu alter ego com problemas de raiva. E o site pô-salitro também está aqui. www.salitro.pt Vai já agarrar o teu salitro. E agora, para acompanhar os grelhados, temos pizza de Américo grelhado. Rosinha. Vamos embora. Rosinha! Ei! Rosinha! Olha, olha, olha. P***, mano. Rapazes, hoje está mesmo um dia podre. Estou aqui a jogar GTA. Está um dia bueda-chuvoso. Não dá para fazer nada hoje. Vejam só. Bueda-chuva, nós queríamos ter ido dar uma volta. Ver também bilhetes para um safári que fica no Alentejo. Com bem animais e assim, era boda-fix fazermos. E é isso. Vou só levar a Dasha lá à casa e já vou voltar. Não, dá uma volta. Entretanto, eu tinha ditado a Dasha, tinha uma surpresa para ela. Boa-cha! O que é que eu... O que é que eu... Doce de que andar bem? Ai, não acredito. Dá para ir lá para casa? Não. Não vou estar aqui. Bom dia mais uma vez. Ontem estava a chover para caralho. Nós não fizemos nada. Nada desta vida. Portanto, acho que... Epá, vamos só direto ao assunto. Vamos revelar o novo morador da casa. E o novo morador da casa é o gajo que espanca o Cleiton. Com licença, com licença. Hoje eu vou te lavar. Não é minha filha. Filho, oh meu Deus. Muito sorte, temos de tomar banho. Mas tu só queres dormir? Ai, tão fofo. Filha, 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 filha. Anda com o pai. Tu és branca, já estás amarela. Que brincadeira é essa? Porra, filha, tu só queres dormir. Hum, como é que eu posso fazer a minha filha acordar? Queres brincar? Viste como tu acordas? Eu te conheço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não queres saber? Com licença. Dá aqui o microfone. Esse daqui não é o Cleiton. Esse daqui é o Patricio. Patricio, seu filha da p***. Meu Deus do céu. Tá a rir do que? Tá a rir do que? Não estou a perceber. Então, pessoal. Sou aqui o novo morador durante uma semana. Ainda estou a pensar porque, como sabem, eu gosto muito dos meus cães lá na Madeira. O Ruivo deu uma proposta de vir para aqui morar. Vou pensar no caso. Quero muito vir para aqui porque aqui o pessoal é fixe. Tem aqui o Patricio também. Já estou apaixonado por ele. Esse está novinho, esse Patricio. Tá virgem. Tá virgem. Tá virgem, mas vai ficar com o cu aberto. Não falta muito. Mas é isso. Espero que vocês gostem da minha presença aqui. E vamos para cima. Ok? Qual é que é a decisão de hoje? A decisão de hoje vai ser... Vou gravar uma francesinha com o Rei Juliano. Nunca provei francesinha? Nunca comeste francesinha? Nunca comi francesinha. Como assim nunca comeste francesinha? Mas gostava de comer uma chinesinha. Na Madeira não fazem francesinha? Epá, não sei. Talvez possa estar a dizer merda, mas lá não é muito regular. É que imagina, francesinha é tipo daqueles pratos. É a regra um português de provar. Obviamente. Já comeste francesinha? Sim. Adoro. Molhar no molho. Batata. Espera aí. Tu fizeste uma pergunta a ti próprio? Eu fiz uma pergunta a ele próprio. Já comeste francesinha? Já. Adoro. Mano! Está com a gelada. Já experimentaste esta água? Está mesmo gelada? Está mesmo gelada. Está mesmo gelada, bro. Mano, o quê? Mano, dizem ao Américo para... Para testar a água, para ver a temperatura. Ele vai à água e faz isto. Mas fez com uma velocidade, mano. Querem saber uma coisa também super interessante em relação ao Mateus? É com o Mateus ontem. Cagou em nós, não é? Para ir para a festa do Pequê Delas. Supostamente ele é o técnico da Kona, não é? Nós temos vídeos dele lá, mas não vamos partilhar. Pessoal, fui a trabalho, fui a trabalho. Técnico da cozinha. Esse é o mais perigoso. Esse é o mais perigoso. E aí o pessoal também da produção aí do PK. Da Kiara, um salve salve. Obrigado aí pela recepção também. Jantar a gente vai combinar aí outro dia. Pô, o jantar já lá estava. Estava vivo o jantar. Estava assim. O que é que eu faço estas mer**as aí, vlog? As pessoas vão-me tão pegar nisso. Eu já começo a sentir o que é que é ser um vlogger. Ok. Começas a pensar mesmo em... Tipo, ei, vão-me pegar nisto. Não interessa. É isto. É isto. Mas sabes com mais? É isto. E hoje vamos fazer uma francesinha. Olha. Coitado com este... Queres ver? Queres ver que esta **** vai sair? Eu quero ver. Querem ver? Eu tenho um pontapé. Chama-se um pontapé especial. Puta pá. Não se mexe pá. Depois de a passar-vos vai-te apetecer. Irá ao Retreto. Meus caros amigos. Viemos aqui à ChipTec ver o computador. Para vos pôr a par da situação do computador. É o seguinte. Eu tenho um computador. É uma computador de trabalho. Já te tinha falado que demorei mesmo tempo a construir. E a montar os componentes todos. Mais ou menos. Não está tudo bem, não? Não ia bem. Aquilo é a borda ou o restador. Eu por acaso ia ligar só o som. Seguirá algo. É isso. Tenho que encontrar o computador mais rápido que existe. Bem. Como já deu para perceber. O meu computador de trabalho está fudido. O investimento grande. Parte dele foi para o lixo. Ou seja, neste momento estou sem computador para trabalhar. Preciso de uma máquina de trabalho. E tenho vindo cada vez mais a achar que os Macs. É o melhor ecossistema de trabalho que existe. A nível de informática. Já tenho um Mac. Mas o Gonçalo tal de Leisal. O utilizou para trabalhar diariamente. Vou investir num Mac para mim. Era este, não é? Que íamos isto. Ok, pessoal. É o seguinte. Eu preciso de comprar este computador aqui. E temos aqui uma promoção back to school. Menos 15% para universitários. Tudo o que eu preciso é de arranjar um universitário. Que apresenta o cartão de cidadão. Para eu poder ter os 15%. Agora, esta campanha acaba hoje. Ou seja, mesmo que eu quisesse chamar um amigo meu. Ou algo do género. Não tenho tempo. Ou seja, vamos procurar aqui no centro comercial. Alguém esteja na universidade. Estás na universidade? Não. Estás na faculdade? Estás na faculdade? Estás na faculdade? Não. Estás na faculdade? Não. Obrigadão. Olha, nós íamos ter a pedir um favor. Estás na universidade? Não. Eu sou a trabalhar. Universidade? Também não. Meus amigos, a caça continua. Olá, desculpa. Estás na faculdade? Sim? Já temos aqui a Maria e a Andreia. Vão salvar o nosso dia. Vão nos salvar. Vão conseguir os 15%, pelo menos. Já fico contente. Já fico contente. 15% daquele valor é bastante acentuado. Eu não o conheço de lado nenhum, mas... É um troco, mas já. Como é desconto de faculdade, tem que ser a minha poderabilidade absoluta. Ok. Quanto é que é o desconto de 15% daquilo? 500 e tal de euros. É 500 e tal de euros? É 500 e tal de euros? 2.700 dólares. Pronto, assim. A sério? Claro. Por exemplo, qual é que é a pior coisa de estar na universidade e a melhor? Os trabalhos. Os trabalhos? Esse é a pior? E a melhor? Os é melhores. Ok. As vivências? Sim. Ok. Era o que eu imaginava, basicamente. Na altura foi isso chato, sim. Toda a gente ia para a universidade. Eu a ficar para trás. Mas estamos cá, estamos cá. É difícil o processo. Mas tu chegas lá. Mano, 500 euros é compras para casa de um mês, mano. É sempre. Um das 50 euros a crescer o tempo que ela parou ali. Acho que foi um bom deal. Pessoal, acho que vale a pena dar AIDS. Vale a pena dar AIDS? Vamos lá contigo, tu que tens uma foto de perfil com um capacete de motocross comprado pela tua avó. Bem rapazes, peço desculpa. Nós não tivemos microfone. A qualidade do som estava má. Mas já temos mic. É isso que importa. Chegámos a casa. Missão cumprida. Conseguimos um bom desconto. Um computador. Deus. Deus permitiu que eu tivesse uma benção. E agora chegámos ao unboxing deste fabuloso portátil Apple. É um MacBook Pro com o M10 Max com 15% de desconto. Aproveitado até ao último dia da campanha. Vamos lá. Vamos agora levantar aqui o nosso menino. Olha só para ele. Que lindíssimo. O carregador é lindo. Califórnication. Vamos agora retirar os plásticos que são tão satisfatórios nesta máquina. Não foi. Cá está ele. Em toda a sua glória. És lindo. És sexy. És lisante. Carregador. Normal. Normal. E cabo. Tchau. Tão em chinês. Comprei um PC da China. Ah tá em russo. Ah não. Português. Olá checo. Traz-me aí aquela coisita do Mac para poder ligar o cabo HDMI ou o PC e assim. Ah ok. Já sei o que é que é. Espera aí. Já vou buscar. Pera só o seguro que eu tenho que agachar agora. Ah. Olha só. Não diga esta m****. Aí. Contrae. Carrapazes. Tenho novidades da Chiptech. Vou ter que comprar uma motherboard, um processador e uma memória nova. O Mac já está ali a funcionar muito bem. Já filmámos hoje um TikTok também. Um não. Dois. Três. Três. Sem dúvida que o novo morador era a melhor adição a esta casa possível. Desde que ele entrou a energia é tipo outra completamente. Nós os dois a energia já era do c**** quando começámos os vídeos. Claro. Viemos para esta casa. Depois pronto. Tentámos juntar mais pessoal. Mas lá está. Também o blanco é da nossa área. Não é? Tipo como também é do TikTok. Começou lá. Tem sido grande energia mesmo. Esperem ver grandes cenas cá. Vamos estar mesmo a trabalhar fixe. O que é que está a Dasha de estar aqui em Portugal continental? Incrível. É totalmente diferente do que a Madeira. Como vocês sabem a Madeira é um sítio muito fechado. E vi para aqui. Acredito que me vá abrir muitas portas. E estou a gostar de conhecer o Ruivo. O Américo. Tu também Gonçalo. E a Dasha também. Estão a ser boas receptíveis. O cozinheiro é amazing. Olha só. Estamos a comer o hambúrguer do Mac aqui em casa. Tipo incrível. E gravámos hoje três TikToks. Um para mim. Um para o Américo e um para o Ruivo. Esperem bom conteúdo. Porque é só loucura. É só m**** atrás de m****. Então tens alguma coisa a dizer? Nada. Somente para dizer que isto está maravilhoso. Vocês não estão a perceber. Isto está mesmo ótimo. Eu adoro isto. Temos que fazer um boneco do Mateus. E colocar na cozinha assim pendurado. Ronald McDonald. Queria também falar sobre a situação do Porsche. Estamos à espera do Koch basicamente. Para podermos legalizá-lo e ir fazer a revisão dele. A inspeção. Revisão não. A inspeção. Portanto lá está. Também uma das razões pelas quais perdemos aqui um bocado o fio à meada na história deste canal. Foi porque o Porsche está a demorar mais tempo do que era suposto. E está a ser mesmo chato. Quero muito, muito ter o carro cá legalizado. Para fazer conteúdo com ele e experimentá-lo. Viajar com ele aqui em Portugal. Mas já. Tenho notícias do Porsche muito em breve. Vou tentar ir lá vê-lo agora em Leiria. Enquanto está cá também o Blanco. Porque ele também gosta de carros. Não sei se vocês sabem. Ele compra e vende carros também. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso? Não são grandes carros. Compre e vende carros é a minha maior fonte de rendimento lá na Madeira. Faço alguns vídeos engraçados com isso. Adoro carros. E ver o Porsche ia ser mesmo incrível. E ia ser muito fixe porque ele consegue também. Gostar fazer a análise dele e experimentar o carro. A rir. Em dizer o que é que tenho de mal. O que é que está a falhar. Etc. Mas calma lá. Eu não sou mecânico. Nós tivemos uma pequena win hoje. Grande desconto no computador. Nada mal. Shoutout a Maria. E a Andreia também. Que tirou o tempo. Estava com a amiga. Deixem like. Comentem. Se inscrevam. Ativem as notificações. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Fãs.